Com a bola toda! Apoio! Não vacinão! Gato de energia é crime! E pode até matar! Electro! O que ela enxerga com dificuldades devido a um problema de visão, ela em compensação voa nos saltos em distância. Silvânia Costa é paratleta da seleção brasileira e já está concentrada em São Paulo, onde no mês que vem parte para Tóquio, onde irá competir nos Jogos Paralímpicos. Silvânia é mais uma atleta que brilha no cenário mundial com vários títulos. Nos Jogos Paralímpicos do Rio, a consagração. Os Jogos Paralímpicos recuperaram uma entrevista coletiva que a paratleta concedeu na época. Emocionada, ela não esquece de suas origens. Minha mãe ontem chorou, se emocionou. Saber que tudo que ela passou com os três filhos se enganar da medicina, três filhos que ela não sabia como lidar, minha mãe não era alfabetizada, ela aprendeu a ler para poder editar matérias quando a gente chegava das escolas. E eu quero aí conseguir ajudar, porque tem muitas mães, muitas crianças que têm sonhos, que têm esperança e não têm oportunidade. Até me emociona essa parte. Silvânia compete no salto em distância para deficientes visuais na categoria T11. No Rio, sua marca foi de 4,98 metros. No Japão, estamos na torcida que você consiga voar mais alto e mais longe. Silvânia Costa é mais uma atleta de Três Lagoas e com promessa de medalha de ouro em Tóquio, no Japão. Vou passar aqui para agradecer a todo o Três Lagoense, que sempre esteve na minha torcida, sempre esteve em orações por mim. Quero dizer para todos vocês que já estamos na etapa final para Tóquio 2021. Estou bastante feliz, já retornei os meus treinos aqui em São Paulo. Hoje eu quero agradecer em especial o Comitê Paralímpico Brasileiro por me oferecer todo o apoio que um atleta precisa para poder chegar no alto rendimento e representar a nossa nação. Eu me sinto que eu já estou preparada. Competição para mim nada mais é que treino. E os meus treinos eu tenho me dedicado bastante. Então, assim, estou preparada. Com a bola toda Com a bola toda Apoio, não vacinão. Gato de energia é crime e pode até matar. Electro Com a bola toda O que é que eu já sou? Apoio Com a bola toda Com a bola toda Com a bola toda Com a bola toda